Estamos aqui na pontagem regressiva para o Feliz Ano Novo para todos, principalmente vocês, que eu agradeço muito no canal, tamo junto. E é isso aí, um minuto só. Família, toma uma cotovelada. Estamos aqui na Praia Ilha Comprida. Fala pra ele, se inscreve. Se inscreve no canal, porque senão eu vou meter essa china no teu rabo. Tá bom, tá bom, tá bom. E é isso aí, faltando um minuto, galera. Um minuto. E é isso aí, fama aí. Irmã aqui, ó. O parceiro do Talia aí. Na cara. Na cara, que tá massa, Talia, tá massa. E é isso aí, galera. Xalu! Feliz Ano Novo! É isso aí, ó. É esse 2020, mano. Vem com tudo, vem com tudo. E tá com baldo! O povo quer te ver, né, cara? Fala aí, se inscreve. Feliz Ano Novo, se inscreve no canal. É isso aí. É isso aí, tá em palma, tá aí. Moleque, tá com o canal, tá? Vai, que é nóis, feliz da minha vida! E aí, caralho! Olha o canal aí, ó. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Ei, tá fofo! Ei! Ei! Poxa! Fala se ele já não foi! Dale! Grava aqui, tá? Fala se ele já não foi! Fala! 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 Ei, Dale! Ali! Tá aparecendo o Netlx lá o moleque, ó! Netlx! Pega o Netlx! Eita porra! Eita porra! Ali! Você tem que tirar uma foto ali ali, ó! Mostra! Mostra de beca aqui! De frente aqui a... Não faltou não! É mesmo, minha filha! Rapaziada de 2020, mano! Eu conto com vocês aí no canal! Tamo junto sempre! E é nóis, mano!